Meu Deus. Meu Deus. E aí, gente? A barra tá limpa? Tá limpa, né? Não tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você. Agora tu vê? Eu esperando um caô-rema, um bumo-galhaço. O homem gostoso pra maciagear meu mexilhão, manda outra russa. Eu já tive uma russa na outra temporada, não tem outra agora. Bicha feia, gorda, beça. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou a dona Jo. Muito prazer. Eu estou tomando conta, assim, interinamente aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Mas, assim, a gente aqui é muito, como eu posso dizer, acolhedor. Acolhedor, o que ela quer dizer, é ruim. Senta aqui, ó. Vamos sentar aqui um pouquinho. Obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só, pelo amor de Deus, não precisa desalojar ninguém por minha causa, não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não. Já sei. Olha só, calma, você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá, mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto. Você sentiu uma saudade de Luciano, você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto. Vamos deixar isso em aberto? Tá. Peraí, deixa eu super perguntar uma coisa com vocês aqui. Vocês são super amigas e se conheceram onde? Ih, não, Angel. Angel era Angel do Clube da Criança, na mesma época da Giovanna Antonelli. Ah, e nem me fale Giovanna Antonelli, gente. Giovanna Antonelli era super invejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou Giovanna Antonelli. É, você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós. Meu nome é Iracina. Eita, porra! Mozão! Como você tá diferente! Uau! Conceiçãozinha, meu amor! Esse é o mozão? Cadê o resto dele? Menino, como você mudou, mozão? Não é pra isso! Nem parece aquele adolescente enorme! 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 Comceiçãozinhazão, né? Força de vontade, crossfit! Esse aqui é o coroa que vocês casou, né? Palmeirinha! Assim, 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 Mário Alberto! Mário Alberto, ela em Castro! Mocinho brilho! E os meus irmãos, os Rony. Muito prazer, velho. É... Bras costas do outro. Rony, bando! Que eu te vazio! Ai, 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 ai. Rony, ué... Como é que você tá? Tudo bem. Tá gostando aqui? Ai, eu sou a personal trainer do prédio, Jennifer, com dois Ns e um Y. Muito prazer. Mas, ó, prazer mesmo, você tá aqui. Quer dizer, prazer só depois, satisfação. Muito sencinha. Ei, Zé, Zé, afastado de riba descalma que você não é trepadeira. Isso. Respeite seu pai, rapaz. Tá certo, Braguinha. Oi? Ah, mozão, vamos subindo. É, vamos montar. Vamos montar esse treino. Vamos montar esse treino. Vamos montar esse treino. Sai, vamos fazer várias coisas. Tá, gente. Tá, tá lotado o elevador. Espera um pouquinho. Sou personal, né? Ai, claro. Corro no táxi. Olha lá, vamos no brincadeiro de casa. Como é que é? O que foi, Braguinha? Ei, mozão, me explica a família que eu vou junto. Ô, 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 ô. Rony, Rony, Rony. Rony, Rony, Rony. Rony. Fala, meu Deus. R-O-N e pluga Rony. Mas o que é isso? Ai, a primeira fãs de vocês, a Rony X. Rony, 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 Rony. Eu sou muito fã de vocês. Fala. Sério. Olha aí, velho. Nós temos fãs. Tira uma foto comigo. Eu tiro, meu filho. Tira, tira, por favor. Até caso. Olha! Cara, eu adorei esse negócio de fã. Minha vez, minha vez. Aqui! Vira um pouco. Ah, o que é meu lado é esse? Gostou? Não fica bonita? Vamos tentar na luz? Ah, na luz eu sou o melhor. Na luz da minha cara é legal, ó. Ah, ficou boa. Gostou? Vamos tentar uma com flash? Ah, com flash? Não, minha mãe, vem cá. Não tenta mais, não. Porque aí você vai ter problema. Vai cansar o braço. Você dá uma palhão em São Paulo. Não, não tenta. Ah, velho. Vocês podem gravar pra mim um vídeo pra Lorota? Mas quem é Lorota, menina? Lorota é minha jumentinha. Ela escuta de repente de vocês e ela é apaixonada. Fã número um. Oh, velho. Vamos gravar pra Lorota? Vamos, vamos. Vamos gravar. Fala Lorota. É isso aí. Olha Lorota. Tá com ele, Lorota. Lorota. Pocatota, Pocatota, Pocatota. É a Lorota. A jumentinha é a Lorota. Pocatoca, Pocatoca, Pocatoca. Pocatota, Pocatota. Oi, Lorota. É, dá aí, maluco. Eu sou a São Francisco pra mandar vídeo pra jumenta? Alô, que a mulher é doida. Rapaz, é a nossa puta. Nossa porra. Olha aí, o que foi que tu fez, cara? Eu achei que vocês eram mil. Vocês são gente famosa. São todos nojentos. Olha aí, velho. A gente vai... Eu ia falar que a gente vai ser pai e mãe, mas eles também, então... Não é desculpa. E eles vão... É, vocês vão se casar... Se casaram agora, né? A gente se casou em fevereiro. Eu prometi que não ia fazer isso. E aí, Rafa? E aí, Rafa? Vamos... Vamos decidir uma data juntos. E aí, Rafa? E aí, Rafa? Quinta-feira. Pra mim, quinta-feira tá maravilhoso. Agora, a gente tá vivendo esse momento onde nós estamos grávidas, vocês estão bem, e a gente já tá no declínio, na fase que a gente já percebeu que não vai durar muito tempo. Porque existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber pra conseguirem educar ou não uma criança. E vamos ver. Qual casal está mais preparado no quadro Fralda na Cara? Que entrem os bebês, por favor. Entrem agora os bebês. Os maridos já fiquem com os bebês. Aquela que segura super bem, sim. Vocês vão ter 15 segundos. 3, 2, 1... Não, não, Rafa. Não é assim não, amor. Não, não, é assim, eu sei como é. Calma, bota a marra na minha cintura aqui. Não, que a marra na tua cintura, amarra essa criança que ela não pode cair, amor. Calma aí. Segura, bebê. Segura, bebê. Sete segundos. Segura. Eita, pegou, hein. É o voozinho. Valeu, 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 valeu. Opa, parece que temos aqui o vencedor. Caralho! Vamos pro caderno terceiro e primeira! Obrigado, amor, pela ajuda. Quê? Vocês eram uma rede foda. Diante da derrota, Tata pode tocar a primeira fralda cheia no Rafa. Rufar de tambores, por favor. Eu não vou fazer nada, é muito agrega... Obrigado. 1 a 0 pro casal aqui à esquerda. Agora vamos ao quiz. Agora a sua pergunta. Vocês podem dispensar os bebês? Desculpa. Vamos dispensar os bebês? Vamos dispensar os bebês? Vamos, vamos, vamos. Tá pegado. Eu não consigo abrir o olho. Pera aí. Enxuga aqui na sua... Agora eu consigo. Limpam com o sling. Peguei lá fora, peguei lá fora. Limpam com o sling. Limpam com o sling. Desculpa, deve ser tão babaca. Desculpa. Não, eu tô acostumado com você. Vai mandar pra casa de uma cara de raia? Mandar pra casa de alguém, que a gente tem condições de criar essa criança. Ok, agora vamos às perguntas. Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre. Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo. Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare. Quanto tempo? Ah, 40 dias. 40 dias. Dois anos e meio, é poluído.